As palavras quase não conseguem traduzir o que os olhos veem. A lendária Machu Picchu no Peru, ou melhor, a velha montanha em Cuequa, o idioma dos Incas é imponente, grandiosa, inacreditável, misteriosa, mágica e indescritível. Enquanto o visitante caminha, uma névoa constante insiste em fazer parte do cenário magnético e o único barulho que se pode ouvir é o rugido furioso das águas do rio sagrado, corrente no fundo do vale. O legado da civilização inca é realmente um espetáculo que merece a reverência em momentos de contemplação, apesar da multidão que sobe e desce as escadarias da cidade sem parar, fazendo o visitante acordar do sonho de viajar no tempo. Machu Picchu, a misteriosa cidade dos Incas, mistura o real e o imaginário em doses perfeitas de natureza, cultura e mesticismo, um dos principais destinos turísticos de todo o mundo. Um sítio arqueológico aberto à visitação e é considerado patrimônio mundial pela Unesco e muitas outras entidades. Localizado em uma região montanhosa no Peru, o passeio é ideal para os amantes de história, cultura e arquitetura. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho euORnes. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que é Uma grande cidade de pedra encravada nas montanhas dos Andes, combinada com uma vegetação tropical e ocasional presença de neblina, criando uma atmosfera quase mística. O visual que se desdobra nesse lugar tão especial é de tirar o fôlego. E não é por causa da altitude que chega até 2.430 metros. Machu Picchu é um daqueles destinos que todos deveriam ir ao menos uma vez na vida. Uma das atrações mais visitadas do continente, a cidade perdida dos Incas, está listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pelo UNESCO e é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Considerada também um dos maiores legados da civilização inca, Machu Picchu impressiona com seus muros gigantes, terraços cavados nas escarpas rochosas e canais de irrigação a uma grande altitude, sendo uma área de difícil acesso ou uma topografia complicada. É uma obra-prima da arquitetura, do urbanismo e da engenharia incas. O cenário mais famoso é o da cidadela, aquele que geralmente aparece nas fotos de sites, revistas e cartões postais. Porém, Machu Picchu cobre mais de 30 mil hectares entre as montanhas. São aproximadamente 200 estruturas diferentes que formam um complexo arqueológico entre praças, templos, fontes de água, monumentos e residências, sempre em perfeita harmonia com a natureza ao redor. Acredita-se que o local era utilizado pelos Incas como um importante centro religioso, astronômico e agrícola, apesar de que enigmas sob seu real propósito ainda persistem, despertando a curiosidade de visitantes e historiadores. Machu Picchu foi construída no século XV e abandonada cerca de 100 anos depois, quando o Império Inca foi invadido pelos espanhóis. Por muito tempo, sua exata localização permaneceu um mistério, até que foi redescoberta em 1911. Em Machu Picchu, há dois setores bem demarcados. A área agrícola tem terraços que eram usados para o cultivo de alimentos. Do outro lado está a parte mais urbana, onde estão a rocha sagrada, o templo do sol, o templo do condor e o grande relógio solar, entre outros pontos relevantes. Machu Picchu guarda ainda uma grande biodiversidade, por estar em uma região em que os Andes encontram a Amazônia peruana. É o habitat natural de espécies como a raposa andina, o puma, o condor andino e muitos outros animais, além de 370 tipos de orquídeas, sendo a maior coleção de orquídeas nativas do mundo. Nas típicas fotos panorâmicas de Machu Picchu, aparece uma montanha atrás da cidadela, chamada Roiana Picchu. Seu pico atinge mais de 2.700 metros de altitude. É possível seguir em uma trilha até lá, o que leva cerca de 3 horas para o trajeto completo. Para isso, é necessário contar um ingresso específico e as entradas por dia são limitadas. A trilha demanda um esforço grande, mas as vistas são deslumbrantes. Vale destacar que para conhecer Machu Picchu, é preciso caminhar bastante em um terreno cheio de descidas e subidas. O ideal é ir com calma, por causa da altitude. Algo em torno de 4 horas é tempo suficiente para conhecer todo o complexo. Prefira ir logo cedo, use calçados confortáveis e compre os ingressos com antecedência. Também é necessário planejar bem todo o itinerário até Machu Picchu. O caminho mais comum tem duas etapas. Partindo de Cusco, pegue um trem até a pequena Águas Calientes, também conhecida como Machu Picchu Pueblo. Localizado em um vale abaixo do sítio arqueológico, é o vilarejo mais próximo. Bem compacto, é repleto de restaurantes e hotéis de todas as categorias. Dos mais luxuosos, até aqueles para os mochileiros. A vantagem de pernoitar em Águas Calientes, é poder seguir para Machu Picchu bem cedo no dia seguinte. O trem entre Cusco e o vilarejo é operado pela Peru Rail. As passagens devem ser adquiridas com antecedência, principalmente se você for viajar na alta temporada. Depois, de Águas Calientes a Machu Picchu, são apenas 8 quilômetros montanha acima. Trajeto que é feito de ônibus, carros não são permitidos. Já os mais aventureiros podem optar por outro roteiro até Machu Picchu. A trilha Inca, uma das mais famosas do mundo e também uma pequena parte da antiga rede de estradas do Império Inca, Capaquinã. O caminho clássico tem 42 quilômetros, percorridos em 4 dias. Para atravessá-lo, é preciso contratar uma agência certificada. E as vagas costumam esgotar meses antes. Além de guardar muitas ruínas incas pelo caminho, a trilha termina diretamente em Machu Picchu. Nas áridas planícies da costa peruana, as linhas de Nazca são mais um mistério arqueológico das civilizações pré-colombianas. São linhas escavadas no solo, formando centenas de figuras gigantescas de animais, plantas, padrões geométricos e até alguns seres inimagináveis, sempre com traços contínuos. A cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima, o chamado geoglifos ocupa uma área de 450 quilômetros quadrados, próxima à cidade de Nazca, e foram feitos entre 500 a.C. e 500 d.C. As linhas surpreendem não só por terem resistido ao teste do tempo, já que muitas permanecem em um ótimo estado de conservação, como também pelo tamanho. As linhas de Nazca foram redescobertas em 1927. São desenhos de até 300 metros de comprimento, tanto que só é possível admirá-los devidamente a partir de grandes alturas. Elas só foram redescobertas quando começaram os voos sobre a região. Então vem a questão, qual é o real motivo dessa antiga civilização local ter feito esses incríveis desenhos há 2.000 anos? O enigma dá margem às mais variadas especulações. Muitos afirmam que o lugar tem significado religioso. Outros dizem que os desenhos tinham a função de um calendário astronômico relacionado às colheitas. Há ainda aqueles que falam até mesmo sobre seres de outros planetas, envolvendo as linhas de Nazca em uma atmosfera quase mística. As figuras são bem variadas, como um beija-flor, uma aranha, um macaco, um condor, espirais e outros, com precisões geométricas impressionantes. Há ainda um desenho muito curioso que lembra um homem de capacete, por isso passou a ser chamado de astronauta. Seja qual for a resposta para esse mistério, as linhas de Nazca foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e atrai visitantes de todo o mundo para esse cantinho do Peru. Nenhum outro conjunto de geoglifos no mundo se compara às linhas de Nazca. Para avistar os desenhos, a melhor opção é um sobrevoo feito em um avião do tipo Teco-Teco. Muitas agências locais oferecem o passeio a preços variados. O trajeto dura cerca de meia hora e dá para avistar os geoglifos mais famosos. Na costa, o clima é temperado, com temperaturas mais altas no verão. Em Lima, há poucas chuvas. Em Cusco e Machu Picchu, há basicamente duas estações. A mais seca, entre abril e outubro, melhor época para visitar os destinos, e a mais chuvosa, de novembro a março. Por causa da altitude, faz pelo menos um pouco de frio em todas as épocas do ano. O período de chuvas não é indicado para conhecer os sítios arqueológicos. Já a Nazca está em um deserto árido. Assim sendo, Machu Picchu é um destino imperdível, tanto para quem visita o Peru, quanto para os amantes de arqueologia, civilizações antigas e histórico toda. A cidade é um verdadeiro tesouro perdido no coração da América do Sul. E você, o que está esperando para conhecer a cidade perdida dos Incas? Música 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 Legenda Adriana Zanotto